O que dá? Eu tô na rua, mas falo que eu tô em casa Eu tô na putaria, na revoada pesada Lá me ligando e eu recuso andar chamada Eu tô perdido na madrugada Eu tô na rua, mas falo que eu tô em casa Eu tô na putaria, na revoada pesada Lá me ligando e eu recuso andar chamada O que dá? É o forró mais suigado do Brasil, bebê Falou meu parceiro, Gula Tem a galera do bloco que amarrei de barreiras Vamo junto Vamos no swing Vambora, vambora Vai Olha o balanço Alô, amor, tô mal Vou desligar porque eu não tô legal Amanhã cedo eu te ligo aí Porque agora eu vou dormir, vou dormir porra nenhuma Os brothers já tô na porta Vai ter combo de boca, vai ter combo de voz Vou dormir porra nenhuma Os brothers já tô na porta Vai ter combo de voz, vai ter combo de voz Eu tô perdido na madrugada Eu tô na rua, mas falo que eu sou em casa Eu tô na putaria, na revoada pesada Lá me ligando e eu recuso andar chamada Eu tô perdido na madrugada Eu tô na rua, mas falo que eu tô em casa Eu tô na putaria, na revoada pesada Lá me ligando e eu recuso andar chamada Vem atrás Vem atrás Vem atrás Alô, meu parceiro Ivo Vem galera do bloco, puxa o tafer de Maceió Vamo no swing Vota pra bater no paredão Vambora, vambora, vambora Vambora, vai Vem atrás Legenda por Sônia Ruberti